Estamos começando aqui uma intervenção, uma live, pelo Instituto Humanitas e pelo CTCH da Universidade Católica de Pernambuco. E é o momento em que nós vamos começar a falar um pouco dessa pausa inaciana, essa pausa que nós vivemos normalmente nos exercícios espirituais, nós que somos de espiritualidade inaciana, e que agora, nesse momento em que nós vamos vivendo uma pausa que não estava programada para a nossa vida, seria bom que a gente aproveitasse de Santo Inácio e que a gente fizesse uma leitura inaciana desse momento e aprendesse uns com os outros aí, tirando esse tempo para cuidar dos nossos afetos. Nesse sentido, eu já vou apresentando aqui um pouquinho do que nós vamos tratar para orientar o nosso caminho e nos ajudar nessa sequência. Então, a gente pode ver aí que eu começo relendo a própria vida. Seria bom que nós, durante esse tempo, já que nós estamos aí, alguns nem tanto, porque as pessoas que estão muito assoberbadas de trabalho, ou que estão muito ligadas às redes sociais para acompanhar também cursos e outras coisas, tiveram uma sobrecarga de trabalho. Mas é sempre bom a gente poder priorizar um tempo e dar um tempo para fazer uma releitura da vida. Então, nós vamos começar esse momento propondo isso. A pausa inaciana, normalmente nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, ela nos ajuda a reler a nossa própria vida. para que? Para que a gente possa conhecer as nossas motivações pessoais, aquilo que nós vamos, aquilo que nos inquieta, no melhor sentido da palavra, inquietar. Para mais amar e servir, é um lema bastante conhecido da Companhia de Jesus. Dispondo e orientando. Esses dois verbos não estão aqui de maneira inocente, ingênua. Dispor é compreender também a nossa disposição, mas também a nossa disponibilidade. E, ao mesmo tempo, entendendo que as coisas na vida, elas se dispõem de alguma maneira, ou seja, entender a lógica de como algumas coisas na nossa vida se vão apresentando. Orientar essas coisas também. E orientar, sobretudo, os nossos desejos e os nossos esforços para viver como homens e mulheres, com e para os demais. É importante pensar isso. Um dos últimos padres gerais da Companhia de Jesus, o padre Pedro Arrupe, ele deixou isso muito claro, que a vida de um ser humano, de um homem e de uma mulher, deve ser ordenada da melhor maneira possível, com e para os demais. Colocando, dispondo, orientando a nossa vida, a nossa vontade, aquilo que nos caracteriza como seres humanos para os demais. Os nossos dons, os nossos talentos são para os demais. Na perspectiva daqueles e daquelas que buscam, mas não somente buscam, buscam e procuram escolher sempre, entre todas as oportunidades que houver, as opções que houver, entre todas as coisas, o bem mais universal. Durante esse tempo aqui, nós vamos ver cada uma dessas partes aí que estão destacadas nesse nosso início. Esse início, a gente poderia dizer que é mais ou menos uma ementa, uma trilha do caminho que a gente espera percorrer aqui, com essa live e com essa ajuda para viver os nossos afetos neste tempo de pausa. Toda oração inaciana, todo momento, percurso inaciano, ele precisa ou ele pede um preâmbulo. Santo Inácio, por exemplo, no livro dos exercícios espirituais, antes de começar propriamente a entrar na matéria dos exercícios espirituais, é um livrinho que as imagens de Santo Inácio normalmente trazem. É um livrinho que a imagem de Santo Inácio traz na mão. E nesse livro, que é um livro de exercícios espirituais, é mais ou menos um diário daquilo que Inácio foi vivendo, e ele anotou tudo isso e depois sistematizou. Então, para sistematizar esses números dos exercícios espirituais, para nos ajudar depois, como um testamento de vida espiritual, Inácio fez um preâmbulo de cerca de 20 números. E nesses 20 números, desses preâmbulos, uma das primeiras coisas que ele anota, ele chama isso de anotação, esses 20 primeiros números, a anotação número 5 vem falando já de uma disposição interna. Ou seja, seria bom que cada um de nós se habituasse, tão logo vai tomando consciência do seu estado de ânimo, do seu estado de espírito, tomasse consciência do seu ânimo e da sua generosidade. E isso em todas as situações da vida. Seria bom que nós tivéssemos o hábito de olhar para nós e que a gente se perguntasse como é que a gente está, como é que eu hoje me encontro para enfrentar ou para lidar com determinados tipos de situação. Então, ele vai dizer que é preciso que a gente dê uma atenção especial ao nosso ânimo e à nossa generosidade. Na sequência, nós vamos perceber que Inácio vai também chamar a nossa atenção porque não existe nenhum tipo de situação na vida que não tem um princípio de ordenamento, um princípio de organização. E todas as pessoas deveriam, minimamente, prestar atenção a esse tipo de situação em qualquer lugar onde chegue, em qualquer ambiente onde a gente estiver. Inclusive, a filosofia também vai nos ensinar um pouco isso. A filosofia da natureza vai nos ensinar um pouco que existem princípios que regem processos, princípios que organizam, que ordenam, que orientam. Essas palavras participam, mais ou menos, de um mesmo campo semântico, mas é bom a gente dar uma atenção especial a esse princípio para ver quando a gente chega em um determinado lugar, quem manda, quem obedece, quem rege, quem estrutura a lógica desse processo. Então, vocês veem aí que a gente já enumera um princípio de atenção, que seria bom que cada um de nós estivesse, para ficar atentos àquilo que ordena uma situação, qual é a lógica, qual é a disposição dessa situação e o que rege esse processo. Eu estou chamando de disposição, assim como o Inácio também chama, porque seria bom que a gente percebesse que o princípio de ordenamento, muitas vezes, ele é, sei lá, ordem alfabética, cor, tamanho, peso, altura, enfim, que a gente pudesse prestar atenção nisso e mesmo quando alguém diz que não tem um princípio de ordenamento, que é algo aleatório, já existe um princípio de ordenamento aí. Ou seja, o aleatório, de alguma forma também, é a maneira que a gente encontrou, que a gente nem escolheu ou deixou, para que fosse o que ditasse as normas e as regras daquilo que a gente está vivendo ou da situação que a gente escolheu. Na sequência, nós vamos perceber que, depois das 20 anotações que Inácio dá, ele vai dar o título para os exercícios e aparece aí embaixo na página. Ele vai dizer, exercícios espirituais para vencer a si mesmo e ordenar a própria vida, sem se deixar determinar por nenhuma afeição desordenada. Então, durante todo o tempo em que Inácio foi recolhendo, foi anotando aquilo que ele ia vivendo e as inquietações que ele ia vivendo no seu período de conversão e também depois, nos lugares onde ele viveu, as experiências que ele foi fazendo ao longo desse processo, antes até de começar os estudos em Paris, ele dá, então, vai estruturando tudo isso e ele chega a esse título. E, para mim, a surpresa, quando eu fui olhar bem esse título, que é um título grande, eu fui percebendo que há, pelo menos aí, duas questões que a gente poderia extrair verbos delas. E, para mim, eu tenho para mim que isso organiza muito a nossa vida espiritual ou, pelo menos, nos dá condições de perceber muito os movimentos que nós vamos tendo. Primeiro, ele vai falando de afetar-se. E, depois, ele fala de um determinar-se. Vejam bem, se nós vamos percebendo que a Inácio lhe preocupam as questões dos afetos, nós vamos poder perceber e alargar um pouco o campo semântico dos afetos. E aqui eu não estou chamando de afeto, e acredito que também ele não faça isso, apenas os sentimentos, aquilo que é afetivo, mas também aquilo que nos atinge, aquilo que nos alcança, aquilo que nos afeta. Então, de uma determinada maneira, pensar em afeto seria, primeiro, pensar nas situações que me atingem, sejam elas, na maioria das vezes, são sentimentos. Tanto é que, Inácio, a cada exercício espiritual que ele nos propõe, ele propõe que a gente perceba que tipo de sentimento, que tipo de afeto mesmo na carga afetiva está dentro ou na raiz, está aí na base daquilo que eu vou experimentando, daquilo que eu vou vivendo. E, na verdade, o que eu pude perceber na experiência de acompanhar pessoas, e na experiência de vida espiritual, e a gente também experimentando os próprios exercícios, porque são exercícios, é um exercitar-se espiritualmente, é que a preocupação dele é perceber que, normalmente, uma situação afetiva vai tornar-se efetiva. E aí, ele chega à conclusão de que um afeto, se ele é bom, uma coisa que me afeta, um sentimento, se ele é bom, ele pode e deve me determinar nos meus comportamentos, nas minhas escolhas, no meu discernimento, porque isso me leva para algo bom, isso me salva, isso me integra. Por outro lado, se for algo ruim, isso vai também me levar para uma situação de eu me perder, e isso vai me desintegrar e não me leva para um caminho de salvação. Nesse sentido, nós já vamos entendendo um pouquinho aí o que que Inácio vai chamar mais pra frente na vida espiritual de emoções do bom espírito e emoções do mau espírito. Vai ser uma questão aí bastante ilustrativa, né? de perceber aí, não é que ele está pensando em demônios, nada disso, em anjos, nada disso, mas ele, pelo menos, um homem do seu tempo, um homem dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, ele vai, então, perceber as forças como forças que são forças de integração ou de desintegração, de um afeto ordenado ou de um afeto desordenado. E logo no início, ele vai sempre chamar a atenção, nós vamos ver isso também no final dos exercícios espirituais, que o pressuposto de qualquer relação estabelecida com as criaturas, com a criação entre o Criador e as criaturas é um pressuposto de liberdade. O que está na base da nossa vida é a liberdade, fomos todos criados livres e criados no amor. Guardem bem essa questão porque a liberdade será um grande termômetro para nós, porque a cada vez que um afeto me desordena, na mesma proporção, eu vou perdendo em liberdade. O padre Adroalbo, que é um espiritual, que é um padre da Companhia de Jesus, um grande espiritual, um grande homem, ele vai nos ajudar, então, na definição de afetos e afeições ordenados ou desordenados. Então, vejam os afetos. Os afetos são atrações, inclinações, força, tendência, aquilo que nos move para algo, para alguém, para uma direção. Nós poderíamos dizer que não tem nenhum julgamento moral sobre afetos. Então, os afetos, eles são puros em si mesmos. Então, que ninguém se culpabilize, que ninguém coloque nenhuma carga moral sobre um sentimento, sobre um afeto. Porque, em princípio de conversa, um afeto, ele me atinge e aí eu preciso prestar atenção nele. Por outro lado, uma afeição é uma inclinação para uma pessoa ou para um objeto motivada pelo amor que se tem a essa pessoa ou a esse objeto. Não se trata de uma coisa passageira, mas é um estado peculiar, constante e duradouro. A afeição é como o motor da existência, está em contínuo movimento, dando sabor e calor à vida. Então, nós poderíamos dizer que a origem de uma afeição é um afeto e que na base dessa afeição tem um afeto. O que significa que um comportamento, um estado peculiar que vai ficando aí, que é mais ou menos constante ou duradouro, é o que vai fazer com que um afeto vá se tornando em uma afeição. Uma afeição que será tanto melhor se for boa, porque uma afeição ordenada me ajuda. uma afeição desordenada causa um estrago na minha vida e vai precisar de ser revisitada, de ser relida e de ser reordenada. Talvez, algumas pessoas entram numa discussão se é possível tirar ou não tirar um afeto. Hoje em dia, a gente fala muito mais de ordenar um afeto, até porque afetos são coisas puras em si mesmas, o que significa que nós somos seres de sentimento. A Bélia Prado vai dizer isso, eu sou puro sentimento. E nos afetos, a gente não tem muito como controlar que um afeto chegue até nós, porque a gente tem como controlar uma determinação. Como vocês viram na lâmina anterior, a gente faz uma distinção entre o afetar-se e o determinar-se. De uma certa maneira, um afeto, ele pode ou não pode me determinar e sobre a determinação, aí sim, já entra um certo filtro, uma certa questão que me permite pensar se esse afeto deve continuar ou não. Então, a gente depois, à medida que a gente vai caminhando aqui, isso vai ficando mais claro. No início dos exercícios, lá no número 23, Inácio começa, então, pedindo a gente para que a gente perceba que no fundo de cada um de nós existe algo que nos estrutura, que nos organiza, que é o nosso princípio e o nosso fundamento. E ele vai dizendo, vai chamando a nossa atenção, que o ser humano é criado para... E aqui poderia já ser e já é uma boa maneira, uma boa oportunidade de a gente começar a pensar para que é que eu fui criado. Eu fui criado para quê? Quando eu sou pensado, chamado à existência, isso quer dizer o quê para mim? Para que finalidade? Na continuação, ele vai dizer que as outras coisas também, que estão sobre a face da Terra, a criação toda, elas foram criadas para o ser humano e para ajudarem o ser humano a atingir o fim para o qual ele é criado. Inácio vai dizer logo no início que o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus. Ou seja, existe já aí uma dependência amorosa e afetiva de um criador. e convém que a gente não inverta a ordem das coisas, porque nós somos criaturas e ele é o criador. O criador nos cria, o criador nos coloca, nos dispõe e dispõe também as outras coisas sobre a face da Terra para nos ajudar a atingir esse fim, essa nossa humanização, esse nosso processo de humanização sobre a face da Terra. E ele continua, daí se segue que o ser humano deve usar das coisas tanto quanto a famosa indiferença inaciana. A indiferença inaciana de modo nenhum tem a ver com a indiferença de não ligar para alguma coisa ou de fingir que alguém ou alguma situação não exista. Não é isso. É de perceber que essas coisas elas são indiferentes para mim porque eu posso me privar delas tanto quanto essas coisas me impedirem de atingir o fim o fim maior que é a minha própria elevação que é a minha própria criação naquilo que Deus sonhou para mim amorosamente e livre no amor. Ele continua. Por isso é necessário que a gente se faça indiferente a todas as coisas criadas em tudo que é permitido a nossa livre vontade e que não nos é proibido. De tal maneira que da nossa parte nós não queiramos mais saúde que enfermidade riqueza que pobreza honra que desonra vida longa ou vida breve e assim por diante em tudo mais desejando e escolhendo somente aquilo que mais me conduz para o fim ao qual nós somos criados. Vocês vão perceber que a gente já vai colocando aqui a questão do desejo e da escolha e aqui aparece já no início dos exercícios a palavra magis que para nós que somos de espiritualidade nasciana quer dizer muita coisa que é um princípio que ordena a nossa vida não para uma eficácia ou não para algo que seja preocupado com os resultados não a gente está muito mais preocupado com a fecundidade daquilo que me chama realizar o melhor que eu puder mas o melhor que eu puder para um bem maior para um bem mais universal e esse bem mais universal significa um processo em que justiça e paz vão se abraçar e vão gerar uma reconciliação em mim e também no mundo o que significa que nós quando fazemos uma opção pelo magis estamos pelo menos aí conscientes de andar por um caminho em que o bem não será um bem simplesmente do qual eu vou usufruir mas é um bem que as pessoas e a maioria de nós pode usufruir não a maioria toda seria bom é o tópico talvez pensar isso mas o magis inenciano pensa e propõe e transforma isso e nos ajuda a perceber onde é que nós podemos realizar esse bem maior e esse bem maior que nos indica que a graça está sendo está chegando e pode chegar os canais estão desobstruídos e que isso está chegando a nós está chegando a maior parte de pessoas que puder na sequência então a gente começa a falar de discernimento porque na verdade o que os exercícios propõem pra gente é um caminho também de discernimento eu sei que a palavra discernimento ela muitas vezes parece uma palavra gasta ela caiu aí como algumas palavras como a própria palavra amor ela caiu aí num uso muito perigoso e é por isso que nós vamos clarear um pouco para entender o que é que nós chamamos de discernimento e como é que a gente entende discernimento na perspectiva inaceana então a gente começa dizendo o seguinte é necessário que todas as coisas sobre as quais a gente vai escolher ou a gente vai fazer eleição os sentimentos que a gente tem nessa pausa que a gente está tendo agora que seria muito bom a gente parar para pensar na vida para se examinar para ver em função de que a gente tem gastado os nossos tempos os nossos espaços aquilo que anda lá no coração da gente ocupando tanto espaço na nossa vida se aquilo realmente é bom para mim e se aquilo não me torna dependente afetivamente comprometido aí então ele vai dizer que todas as coisas sobre as quais a gente deve escolher elas precisam e elas devem ser boas elas devem ser boas em si mesmas né e ele vai dizer também ele vai fazer a gente perceber que é preciso a gente evoluir da perspectiva da escolha lá do êxodo por exemplo lá no êxodo 30 nós vamos ver por exemplo a questão de dois caminhos diante do homem o caminho do bem e o caminho do mal e aí é proposto ao homem que escolha pois a vida nós estamos percebendo que no discernimento não é uma mera escolha nós temos aqui a oportunidade de ver que as alternativas de antemão elas precisam ser boas porque não não existe aqui mais alternativa que considere situações de morte em Jesus Cristo a morte está vencida e o que a gente precisa perceber é em todas as situações que estão diante de mim e que eu já percebo que todas elas me levam à vida qual delas me levará para uma consequência maior e melhor qual delas fará um bem mais universal chegar à maioria das pessoas ou a todas as pessoas ou vai fazer com que as pessoas vivam esse estado da plenitude que o discernimento propõe a boa notícia eu costumo dizer para o pessoal que eu acompanho é que quando eu faço um discernimento escolhendo um caminho de um bem menor o bem mais universal ele vai o tempo inteiro como que desfilar a minha frente e exigindo ou pedindo de mim a cada vez que eu faço uma reforma de vida então quando eu faço uma escolha quando eu faço um discernimento e eu entro num discernimento que não foi um discernimento que levou a um bem maior mais na frente a gente vai ser convidado a fazer uma reforma de vida para que a gente atinja o bem mais universal então nós vamos percebendo aí que essa segunda fala evoluir de uma mera escolha entre algo bom em algo mal uma perspectiva anterior uma perspectiva da lei mosaica ou entre a vida e a morte para um bem mais universal é o que a gente propõe a partir do cristianismo a partir da leitura e do discernimento que Inácio vai nos ajudando a fazer nas leis de discernimento espiritual então ele continua insistindo que é preciso ter presente o fim para o qual nós somos criados vejam que nós estamos aqui remetendo mais uma vez ao nosso princípio e fundamento quando a gente é chamado a pensar o fim para o qual nós somos criados a gente é chamado a existir desse modo mais uma vez acharmos indiferentes ou sem qualquer afeição desordenada de maneira que nós não estejamos mais inclinados nem apegados a assumir uma coisa proposta ou a deixá-la mais uma vez é um convite a indiferença inaciana ou seja para que eu possa escolher de uma maneira justa de uma maneira honesta e para que eu não cuide aí de não dê atenção a dependências afetivas que eu possa ter é ideal é bom que a gente se coloque de maneira indiferente diante dessas coisas ou seja se eu tenho ou se eu não tenho essa situação não me diz nada ou pelo menos não pode atrair a minha decisão mas a gente precisa de observar outros elementos que façam com que a gente perceba que a ação do bem mais universal passa por ali e não porque eu tenha uma dependência afetiva ou uma inclinação voltada para essa coisa esse objeto ou essa pessoa mas que eu fique e a indicação que ele dá como fiel da balança pronto para abraçar o que eu sentir ser maior e melhor na sequência nós vamos perceber que nesses últimos documentos da companhia sobretudo agora nesse momento da nossa da nossa vida em que a gente já está na 36ª Congregação Geral nós vamos percebendo uma insistência da companhia do padre geral o Papa Francisco também tem falado disso para nós como um bom jesuíta que a gente precisa entrar num processo de conversão um olhar de profundidade e aqui a conversão não é simplesmente processo de conversão como a gente compreende mas é também a gente ter um convite a olharmos todos na mesma direção a gente envolver o nosso olhar as nossas forças aquilo que a gente vai organizando e estruturando a nossa vida na mesma direção e que isso seja um olhar profundo e esse chamado de conversão ele pode ser vivido em vários níveis num nível pessoal num nível comunitário aí eu posso entender a comunidade também como grupo de pessoas que vive comigo o grupo de pessoas que faz uma experiência comigo seja na escola no trabalho seja na própria família seja na comunidade de vida religiosa seja também como sociedade também nas instituições a gente é chamado a um processo de discernimento cada vez maior de pensar nesse bem mais universal aliás pensando no momento que a gente está vivendo agora politicamente vale muito a pena esse exercício quem dera seria um sonho se a gente pudesse ajudar as pessoas a entrar de uma maneira indiferente nos processos de escolha nos processos que garantissem de fato um bem maior para as pessoas um bem mais universal para as pessoas fizesse isso chegar até as pessoas e que não fosse um mero capricho uma mera escolha ou que não fosse eu querer que a minha vontade estivesse acima da vontade dos outros para atender o meu capricho a minha necessidade ou aquilo que eu quero que seja feito né bem e aí vem um convite grande coloquei vida com letra maiúscula que é perceber de onde emana a vida de onde vem essa vida e essa vida que jorra e jorra em abundância e que garanta vida para todos vida garantida para todos é certeza de um discernimento bem feito de uma escolha bem feita e de um bem mais universal por fim a questão da reconciliação perceber que à medida que a gente vai fazendo isso a gente vai se dando conta também das nossas amarras daquilo que nos afeta e nos determina muitas vezes bloqueando nossas forças nossa ação para o bem e vai nos ajudando a entrar no processo de reconciliação pessoal mas um processo de reconciliação também comunitário institucional um processo de reconciliação com a natureza um processo de reconciliação em todos os níveis em todas as dimensões da nossa vida vale a pena a gente lembrar também aquilo que o Théard Chardin jesuíta francês nos ajuda a perceber a dimensão espiritual não existe nós vivemos uma vida espiritual existem outras dimensões a dimensão da vocação a dimensão da família a dimensão da profissão a dimensão afetiva a dimensão sexual enfim mas é como espírito que nós vamos vivendo tudo isso então por isso que esses exercícios que a gente vai procurar os nossos afetos são exercícios baixou o volume são exercícios de uma dimensão espiritual uma dimensão que nos coloca de uma dimensão não de uma vida espiritual que nos coloca para olhar as outras dimensões que a gente vai vivendo e como a gente vai sendo chamado a integrar isso e a nos reconciliarmos com a gente mesmo com a nossa história com uma história comunitária ou de uma vida social familiar com as pessoas com as quais a gente se relaciona e também com as instituições o discernimento gente ele vai considerando alguns tempos de escolha o Inácio vai dizendo que há pelo menos três tempos de discernimento o discernimento que a gente chama de discernimento de primeiro tempo talvez seja o menos trabalhoso é aquele em que as coisas estão meio evidentes e que a gente não tem motivos para duvidar então que alegria se a gente pudesse fazer um discernimento entrar num tipo de escolha ou considerar as coisas olhar para elas e sentir que a gente já está num caminho de bem maior de bem mais universal e que a gente está indiferente que não está colocando a nossa vontade acima de nada porque são muitos elementos para a gente ir considerando nessa etapa nesse caminho então quando o discernimento ele é de primeiro tempo a gente diz também que a pessoa está aí já sentiu um processo de consolação bastante grande porque ela consegue ir percebendo que não há motivos para duvidar e se não há motivos para duvidar a escolha já está dada a escolha já está feita e é apenas abraçar isso e ir percebendo e ir fazendo o exame para ir vendo daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte se de fato esse discernimento me leva para um bem mais universal o discernimento de segundo tempo ele nos ajuda a avaliar as nossas moções espirituais moções seriam também aquelas motivações seriam aquelas atrações que a gente vai percebendo e as transformações que vão ocorrendo conosco com a nossa vida naquilo que a gente vai vivendo e as moções elas são forças e atrações que a gente vai sentindo por esses afetos que a gente vai percebendo sejam elas orientadas para algo do bem quando a gente identifica que é algo bom que é algo do bom espírito seja algo também orientado para algo que não seja muito bom como é que a gente vai percebendo isso Inácio vai convidando a gente a perceber movimentos de consolação e desolação em movimentos de bom espírito são movimentos próprios de consolação de aumento como é que ele diz isso como é que você avalia que você está num caminho de bom espírito num caminho de consolação bom avalie você pode estar vivendo uma situação bastante complicada de desafios de momentos difíceis na vida mas experimentando um aumento de fé de esperança e de amor de caridade se isso estiver acontecendo com a gente é sinal de que nós temos solo é sinal de que nós sabemos onde os nossos pés sabemos minimamente onde os nossos pés pisam e eu costumo até perguntar para as pessoas o que elas acham Jesus ia para o Calvário mas ele ia consolado ou ele ia desolado é uma boa pergunta para a gente se fazer num momento tão importante da vida de Jesus seria bom que a gente se desse conta de que ele vai consolado ainda que ele esteja vivendo momentos difíceis da sua vida dessa trajetória é o caminho do Calvário é o caminho da cruz que vai aí aparecendo e se descortinando para ele mas ele experimenta um aumento de fé um aumento de amor um aumento de esperança para que ele consiga também fazer frente àquilo que ele vai viver então nós vamos avaliando isso e vamos percebendo que nasce depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso depois sobre as leis do discernimento normalmente uma coisa que me causa um bem estar e que eu não consigo já pensei já avaliei não consigo entender de onde é que me vem uma alegria uma situação que me deixa bem que me deixa tranquilo que me dá uma paz profunda se eu não tenho causa se algo que me consola sem causa isso é do bom espírito porque apenas o bom espírito pode consolar sem causa aparente apenas Deus pode fazer isso conosco por outro lado se alguma coisa tem causa aí nasce já pede a gente para a gente poder avaliar porque normalmente o bom espírito ele não vai mudar ele não vai criar muito ruído é como se fosse aquela gota de água que pinga e pinga numa esponja e é absorvida não é ruidosa não provoca muito barulho não respinga não nos causa nenhum tipo de movimento aí de inquietação por outro lado o mau espírito faz isso se ele não faz no início Peinás também chama a nossa atenção para o seguinte prestem atenção porque às vezes o mau espírito ele pode travestir-se de anjo de luz e é nesse momento aí que ele pede para a gente ficar ainda mais atento para a gente perceber que algo que poderia na nossa vida parecer ser bom se eu continuar observando ele vai acontecer vai haver alguma inconstância vai acontecer algo algum ruído algo durante o tempo que você observa vai garantir que essa coisa não concorreu o tempo inteiro para o bem então é bom a gente ir prestando atenção em questões do bom e do mau espírito porque é o bom e o mau espírito são as coisas boas os bons afetos e os maus afetos que vão fazer a gente perceber nesse segundo tempo de discernimento avaliar se há uma emoção espiritual e uma transformação ocorrida que me leva para algo bom ou não e por fim o terceiro tempo seria o tempo aí em que eu já passei pela primeira consideração não há muitas evidências já passei pelo segundo observei se tem bom espírito se tem mau espírito observei se eu estou consolado se eu estou desolado ele vai dizer também que na desolação é bom que a gente não decida nada inclusive é outra lei espiritual na dúvida na desolação não saia do lugar e peça que você tenha uma experiência de consolação ou que pelo menos você lembre-se de como você estava na consolação precedente no momento espiritual em que você estava bem para poder tomar uma decisão então um discernimento para ser bem feito pede também que a gente considere aí que a gente evolua e que a gente vá pedindo Francisco tem insistido muito nisso conosco que a gente peça o dom da consolação e lembrando que pedir o dom da consolação é pedir aumento de fé aumento de esperança aumento de amor vale lembrar que isso também são as três essas também são as três virtudes teologais é aquilo que identifica o próprio deus e nos identifica como filhos desse deus também terceiro momento usar da atividade intelectiva para avaliar situações a favor e contra a decisão nesse momento aqui é o momento em que a gente vai realmente pegar uma folha pegar um papel e começar a anotar diante de tudo aquilo que a gente está vivendo eu estou consolado não consegui ver evidências não consegui acompanhar as emoções espirituais do bom ou do mau espírito então eu começo a colocar faço uma listinha a lista do pró a lista do contra e eu vou aí observando onde é que isso favorece e onde é que isso depõe contra onde é que a situação me leva a estar mais livre me leva a mais vida e onde é que não e eu vou fazendo perguntas para ver para preencher são perguntas bem diretas perguntas bem objetivas que a gente pode se fazer e a gente vai marcando sim e não e obviamente se há um discernimento e se é para optar por uma situação onde é o bem maior nós vamos escolher ou pelo menos pedir as luzes do Espírito Santo desde o início a gente já deve ter considerado isso para que ele me faça de verdade chegar a esse bem maior e fazer essa opção essa escolha por um bem maior bom no caminho de discernimento ninguém tem o risco de se perder ou de gerar uma situação de morte que nós consideramos desde o início vale a pena voltar aqui um pouquinho para a gente perceber isso que o discernimento olha lá considera sobre coisas boas boas eu sou indiferente a essas coisas mas todas elas todas as opções que me vão aparecendo são boas entre si no finalzinho nós vamos perceber que o número 189 dos exercícios vai nos fazer esse convite a que a gente no final do discernimento perceba se nós de fato saímos do nosso próprio amor do nosso próprio querer e do nosso próprio interesse exercício né um exercício bastante exigente que a gente vai fazendo mas é a isso que a gente deve chamar de discernimento e não as meras escolhas que a gente vai fazendo na vida e que muitas vezes não nos deixam numa situação aí de garantir a vida quem dirá o bem mais universal nós vamos percebendo que essas saídas são movimentos aí de errância né movimentos de êxodo eu me lembro sempre de um padre na companhia que ele chegava a dizer que a gente precisa aprender a ler as letras de Deus a letra de Deus na nossa história o padre o piano dizia isso a teografia e eu vou lembrar um poema da Adélia aqui um poema chamado Direitos Humanos em que ela vai dizer isso ela vai dizer que sabe sei que Deus mora em mim como em sua melhor casa sou sua paisagem sua retorta alquímica e para a minha alegria e para a alegria dele também os seus dois olhos mas essa letra é minha e um dia conversando com a Adélia eu falei pra ela o bom é que tem letra nossa misturada na letra de Deus então tem letra humana misturada nesse processo de letra divina de letra de Deus de letra aí de alguém que me ama muito e que me cria e que me ajuda a chegar nesse processo ou pelo menos entender um pouco por onde foi que eu me perdi bom no discernimento é preciso que a gente leve em conta quando o discernimento vai finalizando que a gente leve em conta um sentimento de paz profunda aqui agora a gente vai apresentando já os termômetros de um discernimento bem feito de um afeto bem considerado sente uma paz profunda isso é do bom espírito ouve aí uma escuta respeitosa uma escuta atenta ativa e ao mesmo tempo receptiva por quê? porque muitas vezes você vai ter de considerar coisas com alguém se há um discernimento e eu sou acompanhado por alguém ou se há um discernimento que a comunidade a sociedade está fazendo uma escolha que a sociedade a minha comunidade está fazendo então é preciso que haja uma escuta alguém que me escute alguém que ouça também as minhas próprias inquietações aquilo que eu vou sentindo que eu posso encontrar alguém para ter uma partilha sólida honesta profunda então é bom que a gente se habitue a também ser ouvidos atentos respeitosos que não interrompam ativos e receptivos as pessoas e as angústias lembrando que angústia gente não é uma palavra ruim não angústia na origem da palavra significa estreitamento então não tem nada de errado quando a gente se sente angustiado existe passagem o que a gente é convidado a fazer é alargar um pouco mais o lugar para que a gente consiga passar e obviamente não só nós porque já que nós estamos considerando um bem maior que mais pessoas também possam passar e que menos gente se sinta angustiada como que a gente traz isso para a nossa vida atual como que a gente pode de fato se sentir ajudado num processo como esse ainda mais no momento que a gente está vivendo notadamente no momento que a gente vive como país como mundo como nessa situação que a gente vai enfrentando de uma pausa que vai nos levando a considerar tudo isso de uma maneira global de uma maneira em que a gente se una para pensar tudo isso enfim já que houve uma escuta respeitosa atenta e ativa é óbvio houve um diálogo houve aí uma partilha de afetos e Inácio vai convidar a gente também uma conversação espiritual e essa conversação espiritual ela é bonita porque com as pessoas que a gente tem confiança a gente realmente troca faz esse tipo de troca a gente entra nessa base de troca a fim de que as pessoas também possam falar e ser ouvidas e serem respeitadas e que eu também possa ter o meu momento a minha vez de falar de ser ouvido de ser respeitado por fim eu coloco aí o exame diário seria bom que a gente tivesse o hábito de fazer sempre um exame sempre Inácio vai dizer que ele até admite que o jesuíta um dia ou outro não faça a sua oração pessoal mas uma coisa que ele nunca deixou a gente dar como desculpa é que a gente não faça o nosso exame espiritual diário e o que é isso? não é para poder ficar avaliando catando o pecado catando as nossas questões onde é que a gente cai isso vai nos ajudar a perceber onde é que a gente está mas o exame o exame de consciência para Inácio ele na verdade vai ser um grande termômetro é como se a gente tivesse aí um eletro um eletrocardiograma que pudesse dizer para a gente onde é que a gente está o que é que me leva a subir o que é que me leva a me consolar a perceber ações aí do bom espírito como a gente está vendo aí e o que é que me leva também é baixar e assim a gente vai descobrindo também que tipo de afeto que me integra que faz bem para mim e que por causa disso me salva e salva também um monte de gente e também que tipo de afeto que eu preciso ir fazendo o possível para que ele não me determine né lembrando daqueles dois verbos lá do início do afetar-se e do determinar-se o exame diário ele nos ajuda e é uma coisa que a gente deveria fazer e é bom que a gente faça todo dia é um princípio de conhecimento né um princípio de conhecimento afetivo nosso essa pausa inaciana que a gente é chamado a fazer todo dia o jesuíta é chamado a fazer essa pausa duas vezes ao dia essa pausa do exame ela já foi assim amplamente discutida né o padre Adelson ele tem um livro inclusive em que ele vai falar sobre isso depois a gente pode passar alguma bibliografia sobre isso também e o exame começa por pedir as luzes do Espírito Santo pra que eu seja visto como Deus me vê e não como simplesmente eu me vejo porque muitas vezes eu não tenho um olhar adequado um olhar sei lá um olhar misericordioso sobre mim mesmo então pedir pra que eu me veja como aquele que me criou e me ama desde sempre e incondicionalmente me vê e que eu a partir disso vá percebendo também depois de ter pedido as luzes do Espírito Santo por onde andou meu coração por onde essa história foi sendo construída o que está lá dentro eu me lembro sempre de um padre que me dizia que seria bom que nas missas no momento em que a gente diz responde ou corações ao alto que a gente conseguisse levantar o nosso coração então no exame quando a gente vai fazendo o exame espiritual diário e o exame também nos ajuda num processo de discernimento vai dando conta de se o nosso coração está pesado ou se o nosso coração consegue ter essa leveza necessária pra continuar e aí nós vamos pedindo força pra que a gente dê conta dos nossos afetos e que a gente vai aí entrando também num processo de conversão um processo de olhar com profundidade pra onde a minha vida realmente deveria caminhar e sim caminhar e pra que a gente tenha força suficiente pra tocar o barco pra levar adiante toda essa caminhada que não sabemos não é fácil pra ninguém mas os poetas também dizem que que é fácil não fascina bom nisso tudo nós consideramos a gente já vai caminhando aqui para o final nós consideramos também que houve desde o início é importante que haja abertura e desejo Inácio lá no início vocês viram que ele colocava desejar e escolher ele vai dizer que é impossível viver sem considerar os nossos desejos e é bom que a gente perceba que o desejo nos move então ele vai dizendo assim é muito difícil perceber alguém que não tenha desejo mas se por acaso isso acontecer a gente peça como graça o desejo de desejar e às vezes até o desejo de desejar ter um desejo é o que a gente busque né por exemplo às vezes a gente atende pessoas em confissão pessoas que estão muito angustiadas e que vem para contar coisas da vida delas e fica muito difícil entrar num processo de conversão se não houver desejo inclusive quando a gente pergunta para as pessoas mas você quer se livrar disso que essa pessoa tem o desejo de se libertar de determinada coisa é a primeira é o primeiro aspecto a primeira questão que a gente deve considerar por exemplo num processo de conversão e quando a gente atende uma pessoa que vem que nos procura por exemplo num confessionário a gente não pode fazer absolutamente nada por alguém que não tem o desejo de se converter é muito difícil então a primeira questão é perceber como é que o desejo gera também a abertura e como é que uma pessoa com abertura também consegue ir dando conta dos desejos que tem e toma consciência dos desejos que tem então uma abertura ao infinito um desejo de infinito que pode revelar ao homem revelar a mulher homem é que é o ser humano o seu verdadeiro mages o seu verdadeiro mais aquilo que não lhe permite instalar-se ficar quieto parado no mesmo lugar mas que vai lançá-lo num combate pela sua autenticidade pelo seu ser mais e aqui cabe uma pergunta ainda que eu não saiba aquilo que me faz ser mais aquilo que me leva a ter uma vida mais organizada mais levada para o mages eu posso primeiro que tem que perguntar ser mais por quê ser mais pra quê por quem pra quem com quem as conjunções vão nos ajudando aqui a dar conta dos nossos processos mas se eu não sei responder ser mais por quê pelo menos que eu me dê conta também de algo que não seja às vezes eu não sei dizer o que é mas eu sei dizer o que não é eu posso ir por um caminho que a gente chama até na teologia quando eu não sei dizer quem é Deus o que é Deus o que me leva a Deus eu pelo menos faço uma teologia apofática dizendo bom eu sei o que não é eu sei o que não me leva e da mesma maneira a gente vai percebendo que no caminho do ser mais do ser maior do libertar-se para o mages o mages não é nunca uma cultura de um produto de qualidade essa nossa ânsia essa nossa obsessão por uma qualidade total também não é simplesmente um puxadinho ou um plus uma coisa que eu acrescente ali e que muitas vezes pode até comprometer a base a estrutura do edifício primeiro não é simplesmente eu chegar ali construir uma coisinha do lado e falar que isso aqui é o mais algo que eu coloco como um adendo como um acréscimo como um apêndice também não é dar vazão a fervores indiscretos compulsões mas requer a prática de um discernimento como a gente vinha falando vem falando até aqui constante então esse exercício de exame a gente dizia poucas lâminas na frente poucas lâminas que a gente acabou de dizer isso o exame ele precisa ser constante ele precisa ser diário seria bom que essas pausas acontecessem de tempos em tempos e não apenas agora que a gente está aí com um tempo maior e não planejado para pensar nisso para que a gente aí tenha condições também de ir tendo cada vez mais momentos menores para avaliar porque se eu começar a me examinar hoje eu vou ter que dar conta de um caminho muito grande mas se eu já fiz o exame ontem o exame que eu vou fazer hoje ele vai considerar o modo como eu estava ontem e o modo como eu estou hoje né então se eu tenho o hábito de me examinar de perceber as coisas não é para poder ficar catando coisinhas não é para ir percebendo por onde eu vou caminhando nessa teografia e nessa vida que eu vou vivendo que tipo de afetos vão me ajudando para cuidar deles né para cultivar aquilo que for afeto bom porque esse deve me determinar e para pedir para sair ou lutar contra agir contra o afeto que não for bom né bom o fervor indiscreto nós vamos perceber que é muitas vezes os escrúpulos né um excesso uma coisa que a gente vai percebendo aí que a gente vai fazendo que muitas vezes não nos leva a nada que tem uma boa medida nós vamos percebendo que o ser mais é uma santa audácia por aí nós vamos percebendo que a palavra audácia nos ajuda né a perceber que é preciso ter coragem para dar os passos é um impulso para se transcender para sair de si é uma evolução intrínseca né que vem de dentro para fora o exame ele é feito de dentro do coração né lembrando que o coração se eu consigo elevar esse coração é porque ele está leve há afetos bons aí dentro que eu preciso considerar e preservar e trabalhar para que eles também me ajudem a sair do estado emocional em que eu me encontro muitas vezes mal né é um caráter insaciável é uma capacidade para detectar e para afrontar desafios e é uma necessidade de escrever mas também de descrever a nossa própria história e gente o ser mais não é nada que a gente que esteja fora do nosso alcance é uma medida real e razoável razoável é aquilo que passa pela razão né palavra razoável às vezes ela precisa ser relida para a gente entender como é que a gente pensa naquilo que é razoável razoável é algo que foi arrasoado é algo que foi pensado é algo que foi colocado aí num quociente né numa razão numa proporção em que a gente perceba de que maneira isso pode ser realizado reparem que as narrativas né nós vamos ver aí o verbo descrever e o verbo escrever seria bom que a gente fosse também tendo o hábito de ter um diário espiritual em que a gente vá tomando nota para que a gente também um dia revisite essas notas né em que a gente veja olha hoje eu não sou o mesmo do que eu era mês passado sábado passado eu já não respondo mais da mesma maneira como que eu cresci como que eu tô diferente e como que coisas que eu achava que não fosse dar conta hoje eu já nem considero mais porque eu cresci de mudei de opinião também é bom que a gente né tenha também simplicidade de coração humildade para reconhecer os erros para reconhecer que a gente não é o mesmo de situações passadas tudo isso se houver uma narrativa a gente acompanha né é uma capacidade humana de transcender a si mesmo de experimentar esse impulso vital é algo que atrai é algo que desafia e aí nós vamos perceber que é também meta motivação caminho um caminho que a gente não faz sozinho mas que faz também a gente passar do exagero dos escrúpulos daquilo que eu chamava agora há pouco de fervor indiscreto para um caminho de liberdade eu tô dizendo isso aqui porque a maioria das pessoas por exemplo que se convertem há pouco tempo elas começam com exercícios assim piedosos muito exagerados não que a piedade e a devoção sejam algo ruim não é disso que se trata mas é que quando existem muitos escrúpulos e muitos exageros é muito possível é muito provável que haja algo aí que não seja bom que precise ser pensado ser purificado porque é preciso passar desse fervor indiscreto desse escrúpulo para algo que realmente nos conduza à liberdade Inácio por exemplo a gente vai ver momentos na sua autobiografia em que ele vai narrar sentia asco por si mesmo deixou o cabelo crescer deixou as unhas crescerem enfim pessoas de higiene aliás a vida comunitária inclusive agradece que a gente seja limpo asseado que a gente passe aí de uma situação de se aceitar e crescendo em liberdade e inaugurando cada vez mais espaços de liberdade que possam ser franqueados pelo amor e pelas pessoas que estejam em contato com a gente como é bom a gente viver com pessoas bem integradas e com pessoas que estão nesse processo de crescimento finalizando é um processo pessoal que se encarna no comunitário ninguém vive sozinho num diálogo de desejos a gente já falou disso também para gerar uma realidade nova fecunda essa palavra essa fecundidade o fecundar aqui é extremamente importante e cheio de vida por que o fecundar é importante? porque a fecundidade vai mostrar para nós que nós não estamos preocupados com o resultado muitas vezes um resultado positivo pode ser algo que não é fecundo e um resultado negativo pode demonstrar uma fecundidade bastante grande vale lembrar a máxima do evangelho é preciso que o grão de trigo caia na terra e que ele morra como grão de trigo para que ele fecundado possa gerar outros grãos outras espigas e possa encher o mundo de vida tudo isso para encontrar um caminho para melhor amar e para melhor servir no mundo nós falávamos né gente é bom que a gente tenha pessoas que nos acompanhem e acompanhamento para a espiritualidade na ciana não é direção espiritual porque não é para dirigir ninguém não é também orientação espiritual porque aqui nós não vamos ficar orientando no sentido de claro nós não vamos desorientar ninguém também mas o sentido do acompanhamento aqui é de que a pessoa que acompanha um exercitante ou alguém que está fazendo esse exercício que nós estamos fazendo desde o início aqui ele é um espectador na verdade ele é uma testemunha uma testemunha da ação do criador com a criatura porque esse diálogo que nós estamos propondo aqui de afetos ele num primeiro momento ele já considerou a criatura diante do seu criador e o criador conversa com a criatura e a criatura conversa com o criador então é uma relação é uma relação de partilha de um eu pronto e o acompanhante essa terceira pessoa que entra na conversação espiritual comigo que é bom que a gente tenha alguém com quem partilhar a vida contar o que viu de belo e triste durante o processo seja alguém que me devolva para mim mesmo que não me julgue que considere os meus sentimentos e que me acompanhe com zelo como vocês estão vendo aí dispõe dispôr-se a acompanhar com o zelo e os sentimentos e o percurso integral de alguém de modo personalizado eu não posso pegar o que foi medido para um possivelmente não vai ser para outro para ajudar essa pessoa a se superar e atingir o máximo de si então quando eu por exemplo estou acompanhando alguém na vida espiritual ou acompanhando alguém num processo de discernimento estou falando de vida espiritual porque nada foge ao espírito como a gente disse aqui tudo faz parte da vida espiritual nós vivemos tudo como seres espirituais somos seres espirituais vivendo uma aventura humana isso está bem claro o Theard Chardin deu conta de nos deixar isso bem claro deixar isso bastante claro para nós então eu sou um espectador e aí peço sempre as luzes do Espírito Santo para ser um espectador comprometido uma testemunha qualificada para que possa ajudar a pessoa também a fazer o seu caminho e eu vou devolvendo a pessoa para aquilo que ela vai me dizendo então é sempre bom que a gente ajude a pessoa ela mesma a ir encontrando o seu caminho para se superar para atingir o máximo de si sem nenhuma obsessão por esses imagens como produtividade nem eficácia para esse ser mais a busca pela excelência tão desejada segundo a lógica de Inácio de Loyola é a lógica da fecundidade e esse ser sempre mais é sempre educativo essa partilha ela é honesta ela é fiel ela é transparente ela é sempre a forma mais adequada e mais indicada para acompanhar alguém para ser testemunha disso que Deus vai atuando na vida de alguém e pressupõe um modo de avançar no crescimento pessoal sempre buscando sempre uma profundidade por isso é importante não fazer desse momento de partilha um momento de tensão e nem de uma mera angústia uma angústia ruim mas é aquela angústia que eu dizia uma angústia otimal uma angústia que considera que tem passagem que tem como sair disso há que se ajudar o outro a perceber com liberdade tranquilidade e despojamento interior o processo que ele vai vivendo e aqui as condições de enunciação nós que somos da Letras a gente vai sempre falar disso quantas vezes a gente fez um discernimento ou saiu de algum retiro com uma decisão tomada e no momento de colocar os meios para que isso fosse posto em prática a gente não conseguiu porque as condições de enunciação mudaram muito então a gente vai vendo com os grandes teóricos da enunciação Bactin nos ajuda a ver isso Banveniste o próprio Foucault aí percebendo os lugares as situações tudo isso que a gente falou um pouco aqui esses filósofos linguistas teóricos da linguagem também vão nos ajudar a perceber então é perceber o que né perceber como é que a gente se encontra e se a decisão tomada seria bom que a gente porque a gente às vezes é tido como somos muito bons de discernimento mas na hora do vamos ver na hora de colocar em prática aquilo que a gente decidiu pesou mediu fez o passo a passo ali do discernimento considerou os nossos afetos sobretudo agora nesse momento de pausa e a gente não colocou os meios né quanto mais a gente demorar pra pôr os meios as condições de enunciação vão mudando e podem não nos ajudar depois e aí pode até invalidar um discernimento feito né então vejam nesse processo mais vale ajudar o outro a desenvolver o máximo de dons que ele recebeu e que deve dispor ao serviço dos demais isso faz toda a diferença é imprescindível aprender a reler a própria vida pra se conectar esse verbo aí nos ajuda muito né uma conexão de subjetividades é isso que a gente tem vivido atualmente nesse vasto mar de dados mensagens ajudar as pessoas a ter influência tecnológica né como tá sendo importante perceber isso hoje nesse momento né da nossa vida e é necessário ainda ousadia coragem pra se situar e se renovar sempre aprendendo a trabalhar é colaborar com outros os últimos documentos da companhia tem considerado isso a gente não precisa aprender a colaborar só com quem concorda ou vive a mesma espiritualidade ou a mesma religiosidade que a gente não colaborar com outros é colaborar com a humanidade inteira né colaborar com um bem maior é colaborar pra que a casa comum né o cuidado com a casa comum pra que essa ecologia integral faça parte realmente de algo maior pra gente e que não seja eu voltado pro meu umbigo considerando só as minhas questões não é considerar isso aí essa colaboração uma colaboração que vai vendo os atores e as personagens que estão atuando no processo então aprender a trabalhar e a colaborar com os demais quaisquer que sejam nós já dissemos isso suas crenças e os seus sentidos de pertença não deveria acompanhar alguém ou ser o tutor de alguém né quem não se sinta provocado por um processo como este que nós estamos finalizando aqui afinal o acompanhamento de alguém é o lugar da interação é o espaço privilegiado da enunciação de alguém e dessa conexão do mundo é o ambiente onde são gestadas as mais belas transformações nós somos testemunhas né de coisas muito bonitas acontecendo no mundo na vida das pessoas quando elas se deixam guiar por esses afetos bons por essa escola de afetos né em que a gente está essa pedagogia afetiva que a gente está aprendendo aqui e aí se encontram pessoas carregadas de expectativas pessoas que estão relendo a própria vida que estão relendo a sua própria história eu sempre vou pedir às pessoas que eu começo a acompanhar que elas releiam na sua autobiografia as diferentes dimensões da sua vida antes de começar a projetar sonhos é preciso a gente considerar também um pouco do nosso passado integrar e não se culpabilizar por isso mas ir se responsabilizando por aquilo que foi acontecendo né é bom que a palavra responsabilidade nos ajuda muito a perceber que tem voz tem habilidade tem resposta tem um responsório eu estou apto para deixar de lado uma culpabilidade que não assumir a responsabilidade pelos nossos próprios atos abraça antes mesmo que a gente tenha cometido qualquer dano tenha cometido qualquer pecado qualquer deslize vale a pena a gente lembrar que nós somos criados no amor e um Deus que nos perdoa porque ele sabe perdoar ele só sabe isso Adélia vai dizer o Deus carente já se aproxima de novo de mim e é bonito a gente perceber isso porque o perdão que a gente recebe não tem nada a ver com mérito não é meritocracia tem a ver com a bondade e a misericórdia de um Deus que não sabe outra coisa se não exercitar-se no amor e olhando para ele a gente é convidado a saber quem a gente é a saber quem somos por fim gente eu poderia dizer do mesmo modo como eu comecei dizendo que a gente teria ali um caminho uma proposta para seguir agora eu faço como se fosse uma enenta de tudo que a gente viu até aqui vejam só vou reler agora a trajetória tudo que nós fizemos até aqui a pausa nasciana vai nos ajudar a considerar entre os nossos afetos e as nossas determinações aquilo que me afeta e que me determina entre os porquês que fazem eu buscar coisas arraigadas lá no passado na releitura na autobiografia e os paraquês que esses sim essas questões todas que eu me pergunto para frente para o futuro me projetam para o futuro então vejam que o porquê está ligado ao passado o paraquê está ligado a uma finalidade a uma projeção para o futuro o porquê está ligado a uma releitura autobiográfica o paraquê está ligado para o projeto um projeto de vida algo que me lança para frente entre o que nós dizíamos agora por último entre a culpa que nos paralisa que não nos deixa caminhar e uma responsabilidade que nos lança que nos projeta o que a gente precisa ir aprendendo é releer a nossa própria história a nossa história pessoal comunitária institucional discernindo como nós vimos até aqui caminhos que nos ajudem a lançar as bases de um projeto de vida e aí está mais do que na hora de a gente ver esse projeto de vida nosso aproveitar esse tempo de pausa que a gente está se dando agora quer dizer que nos foi dado aprender a viver com esses tempos considerar tudo isso para que as coisas que a gente consiga no momento de sair dessa pandemia desse momento de isolamento social e nos ajude também a viver algo que faça com que a gente possa contribuir para um mundo melhor um mundo mais coerente um mundo mais legítimo e um mundo mais sustentável bom é isso que eu tinha para contribuir até aqui vou abrir agora interromper o compartilhamento dos slides depois eu posso também socializar isso e vou abrir para as questões daqueles que tiverem alguma questão para perguntar alguma coisa para perguntar tá certo muito bem estou aqui para as perguntas para as inquietações para as indagações fiquem muito à vontade quem se habilita pode começar fica à vontade alguma coisa algum ponto que não tenha talvez ficado claro pode ficar para o André para o André sim consegue me escutar bem? consigo Carlos isso tudo bom? Oi Carlos tudo bom Carlos? tudo jóia parabéns pela belíssima apresentação muito inspiradora como sempre eu não queria fazer propriamente uma questão assim mais profunda mas uma inquietação em relação a uma indicação bibliográfica que a gente possa conhecer um pouco mais se aprofundar um pouco mais e aí a gente ir buscando né a partir dessa dessa indicação bibliográfica inicial e aí a gente tomando um gosto ainda maior e aí se aprofundando um pouco mais jóia eu vou disponibilizar no finalzinho dessa dessa live eu posso disponibilizar além do vídeo para aqueles que quiserem né para acompanharem porque teve muita gente que não conseguiu participar eu estou vendo aqui agora nas mensagens vou disponibilizar também bibliografias que possam nos ajudar sobretudo as do exame né o padre Adelson fez por exemplo esse que eu citei aqui ele fez a sua tese de doutorado sobre isso então eu vou depois disponibilizar algumas coisas da própria espiritualidade naciona aonde eu me inspirei também e onde eu busquei coisas para que as pessoas que queiram leiam e possam entrar aí num debate também conosco e são sempre coisas muito boas né vão nos ajudando a seguir o caminho mas obrigado Carlos pode deixar que eu vou colocar isso na última lâmina tá esse documento esses todos que eu passei aqui eu coloco a última lâmina tá bom beleza muito obrigado valeu um abraço obrigado a você abraço coragem meu povo pode perguntar estou aqui estou vendo muita gente conhecida pessoas caminharam comigo até em grupos de jovens que coisa boa obrigado pela presença carinho bom de vocês como é que vocês estão vivendo esse tempo esse tempo de pausa eu tentei fazer aqui uma releitura né de colocar a pausa aí na siana para nos ajudar essa pausa que nós estamos sendo meio que obrigados a viver né então que seja de fato uma pausa inspirada inspirada em olhar para os nossos afetos e também para aquilo que está nos determinando muitas vezes e que nos deixa sem liberdade porque um afeto que não me ordena me deixa sem liberdade me compromete me deixa aí com uma questão de determinação que não deveria ser boa né pois é Cláudia eu estou vendo aqui obrigado pela sua mensagem e vai o meu abraço por aqui também a você que está vivendo o seu luto e eu percebo a palavra luto também como algumas pessoas costumam postar né luto como essa capacidade de se reinventar e de lutar pela própria vida meu abraço te acompanho aqui com a minha oração e quando a gente conversou quando eu estive com você a gente já falava disso né falava dessa dessa possível perda que aconteceu agora né mas que vai nos levando também a compreender algumas coisas da vida né então que Deus te deu bastante consolo para viver viu abraço grande André mais perguntas estou vendo estou vendo que tem gente aqui com uns balõezinhos talvez seria a hora de entrar nos balõezinhos para ir vendo né André sim fala mais alto André você me ouve ouço Orlando Oi Orlando de Natal Ei Orlando como é que está aí como é que está Natal está tudo bem mais ou menos ninguém está com tudo bem agora né pergunta retórica isso a melhor pergunta hoje em dia como vai né exato querido tem uma coisa que me inquieta pois não eu sempre fui uma pessoa muito voltada à ação que é fruto de uma oração de uma contemplação de um discernimento certo certo e nesses tempos de pandemia eu estou me vendo muito preso dentro de casa apenas eu e meu pai e eu não me permito por algumas questões de saúde sair fora do portão da casa então isso tem me gerado uma inquietação porque eu sinto um apelo muito grande a estar continuar desenvolvendo algumas ações em prol do outro que eu não que às vezes eu não sei nem quem é o outro é alguém que me chega pela vontade de Deus mas que eu tenho que ficar retido por uma questão de sobrevivência e de bom senso né é isso eu poder como é que o senhor falaria um pouco sobre essa questão olha Orlando primeiro a gente precisa considerar questões que o próprio governo tem pedido né a Organização Mundial da Saúde considerar que a gente não pode fazer tudo então primeiro a gente nunca pode fazer tudo na vida você viu aqui que pelo discernimento é preciso que a gente avalie coisas que sejam primeiramente elas precisam ser boas então eu te convido num primeiro momento a pensar se as coisas que você precisa fazer agora já que você é uma pessoa de ação se elas são realmente necessárias ou se elas podem esperar porque o bem maior ele precisa acontecer e ele não pode considerar uma situação de morte não então perceba que se você estiver colocando alguma situação em risco ela não deve ser considerada nem num discernimento você lembra disso? porque nós estamos evoluindo aqui de um escolhe pois a vida nós não estamos numa situação simplesmente num discernimento e de vida que de afetos inacionamente considerando isso você conhece isso muito bem de considerar situações de morte não se houver risco não é uma situação a ser considerada por um discernimento não então situações que levam a vida ou que são situações que te colocam em risco não devem ser consideradas nesse momento devem esperar lembre-se que a desolação também ela leva a gente a perceber que na dúvida não sai do lugar então não dá para a gente poder ousar ou querer uma situação que comprometa a minha vida ou a vida de mais pessoas num momento como esse então eu te peço a paciência é na paciência também que são urdidas as grandes pessoas as grandes personalidades então tome muito cuidado sobretudo se você tem idosos pessoas com grupo de risco é preciso a gente considerar muita coisa aquilo que a Organização Mundial da Saúde vai dizendo para nós de proteção e de sair de casa realmente apenas se for extremamente necessário isso deve ser observado porque isso é garantia de vida então garantir a vida agora minimamente parece que a gente está voltando numa situação de êxodo em que a gente tem um caminho de morte e um caminho de vida o caminho de considerar afeto não deve considerar a morte então eu não sei se eu me faço entender mas o que eu coloco para você aqui a questão que eu te coloco é são situações de vida então aí tem discernimento para ser feito tem todo um caminho para ser vivido trilhado e a gente deve se lançar aí mas se tem algo que ameaça a integridade da vida isso não é assunto para discernimento isso é assunto para inteligência e isso é assunto para a gente perceber as opções que a gente vai fazendo que garantam a vida tá certo? ok então só para só para complementar é sim se eu se eu me propô a substituir essas ações práticas que eu não estou podendo fazer por ações digamos por eu me entrego a rezar por aqueles que estão em risco em necessidade para que Deus se manifeste na vida deles isso também seria eu poderia considerar isso como um gesto missionário claro que sim Perezinha não é a padroeira das missões e ela não faz nada de dentro do Carmelo aliás tem até gente aqui da Ordem Terceira acompanhando a gente sabe que Perezinha ela deu a visão para a missão de uma maneira super bonita então tem várias formas de você cumprir a sua missão e ainda te digo mais meu amigo tem várias maneiras de atuar como cristão várias maneiras de viver porque senão a gente começa a valorizar apenas a vida ativa e a vida contemplativa fica onde né Santo Inácio ensina o que para a gente ensina a gente a ser contemplativo na ação então talvez esse momento agora Orlando seria um momento de a gente de a gente perceber também como viver ativamente enquanto a gente contempla né porque não é só atividade não é só obras que fazem questões de salvação não eu vou até fazer uma provocação para vocês aqui agora né eu costumo dizer o seguinte vamos tomar muito cuidado com as obras porque se elas não forem discernidas elas não vão gerar mais vida e elas não vão gerar a salvação de ninguém sabe por quê? e agora eu vou fazer uma brincadeira né permitam minha brincadeira porque obras até as secretarias de estado fazem e muitas vezes são em corrupção são superfaturadas nós estamos vendo agora um grande número já de respiradores de coisas né de equipamentos que seriam para ajudar as pessoas e que as secretarias já superfaturaram já estão ganhando dinheiro com isso então é bom a gente perceber que não são só ações que promovem vida não muitas vezes a oração é uma uma atividade também ok obrigado amigo um abraço abraço grande Orlando até mais André Oi Oi Rosana tudo bem eu queria falar Andrezinho porque eu chamo você de Andrezinho né pode falar eu acho que é por causa do afeto claro afeto bom o que eu queria dizer André é que eu acho que é extremamente importante essa tua conversa né essa tua live enfim sua comunicação com as pessoas sobretudo nos dias de hoje que a gente tem visto a religião colocada de uma forma muito incorreta né eu não sei nem se aquilo que estão fazendo é religião né na verdade mas eu vejo que as coisas não estão como devem ser acho que o discurso religioso ele tem uma um fundamento prático também né ele deve ser e assim eu não sou a pessoa mais versada na questão da religião mas eu sinto isso que as religiões verdadeiras elas buscam esse bem-estar do humano né tanto do ponto de vista emocional quanto social né a igreja faz muita coisa né a igreja séria mesmo ela se dedica realmente a uma a um trabalho humano né para o humano então eu queria dizer isso que essa sua conversa que é uma conversa embasada não só na religião mas também nos aspectos digamos assim científicos né se a gente pode dizer que a religião tem algo científico né não sei como é que é essa discussão tem né então e aí me parece assim como se fosse até uma psicanálise né eu vi tem muito disso algumas pessoas vão dizer que Inácio foi um precursor de muita coisa né na própria vida espiritual e que ajudou muito a psicologia nós estamos falando aqui do século XVI na roçana não se imagina então então era essa a pergunta que eu queria te fazer né em que medida a fé né essa fé que as pessoas têm é ela traz como é que funciona isso como é que é esse dispositivo entre a fé e e a vontade de viver eu sempre tive muita curiosidade né saber o que que a fé faz com as pessoas né o que que ela o que que ela impulsiona dentro da gente o que que ela qual é o a válvulazinha aí o start pra pra gente viver melhor né como é que é isso explica um pouco do teu ponto de vista aí que é um ponto de vista extremamente esclarecedor e um embasamento muito profundo né fala um pouco sobre essa questão da fé se for possível claro né nesse momento interessante isso que você coloca Rosana porque eu conversando um dia com a minha cardiologista ela chegou a me dizer o seguinte seria bom André que a gente fizesse um trabalho juntos sobre questões de pacientes que têm fé ou pacientes que vão percebendo gente de fé que reza por eles porque algo acontece na vida dessas pessoas no processo de recuperação que essas pessoas têm e que a gente vai vendo que se desenvolve algo né o que eu teria pra dizer pra você é que a teologia vai dando respostas de fazer uma uma união talvez ou pelo menos uma uma parceria não sei uma reverberação entre a fé e a ciência né então é bom que a gente vá iluminando uma com a outra não é nem pra ficar num extremo nem pra ficar no outro extremo mas pra ir dando conta de fazer leituras leituras de fé a partir daquilo que é cientificamente comprovado leituras também me ajudam na ciência por exemplo o que será que faz com que pacientes que estão numa unidade coronariana como é o caso dela né dessa cardiologista perceber que pessoas que têm fé ou que estão ligadas a pessoas que rezam né que estão que estão ligadas a fé muitas vezes o paciente mesmo não tem um histórico de fé mas estão ligadas a pessoas que rezam por ele e isso faz com que a esperança também aumenta aumente eu costumo perceber sempre a questão da fé como uma tríade sabe eu vejo sempre fé como eu dizia aqui como termômetro da consolação ligada à esperança e ligada ao amor então pra mim não existe uma questão dissociada de questões aqui de fé questões amorosas e questões de esperança não então como é uma virtude teologal o que eu poderia dizer também é o seguinte quando uma dessas virtudes quando uma dessas questões elas balançam a outra entra em ação e se coloca de maneira a ajudar a pessoa a se reerguer né então se existe uma questão por exemplo de falta de fé o amor seja trabalhado a esperança seja trabalhada a mesma coisa acontece com os outros né se houver falta de esperança entra a fé e o amor no lugar e assim sucessivamente então é o próprio Pedro que vai dizer isso né dar motivos né aprender a ler nos sinais da vida muita gente vai chamar de sinais dos tempos né aprender a fazer a leitura das coisas numa perspectiva de fé e ciência o diálogo que pode acontecer e já existe muito disso um trabalho a Companhia de Jesus já tem um trabalho muito nessa linha né de aliar a fé e a ciência então não está as coisas não estão dissociadas não entendeu André muito obrigada isso eu acho que é muito importante e também eu queria dizer uma coisa para todos que estão aí no ar se a gente pode pensar que aconteceu uma coisa boa nesse momento apesar de tudo foi essa possibilidade de a gente se ouvir engraçado né porque às vezes você está fazendo uma palestra e eu não posso ir porque eu estou dando aula ou porque eu estou viajando enfim e agora a gente está se ouvindo eu queria dizer isso para todo mundo eu estou fazendo um bolo aqui em casa sabe e estou te ouvindo então eu queria te agradecer muito 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 obrigada viu eu que agradeço e obrigado também pela interlocução sempre muito boa a gente tem várias áreas aí que a gente também tem coisas a fazer isso é muito bom obrigado gente nós já extrapolamos um pouquinho do tempo não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa quer se manifestar aqui porque aí a gente já vai encaminhando para o final para não ficar muito longo André eu tenho uma dúvida aqui está falando fala mais alto aqui é o Daniel Daniel da Paraíba Daniel Viana da Paraíba professor tudo bom Daniel sim a minha pergunta é bem simples é sobre a desolação sim a desolação é sobre a utilidade se existe uma utilidade para a desolação por exemplo eu quero tomar uma decisão na minha vida estou passando por um discernimento sim quando eu peço uma possibilidade para essa decisão eu sinto desolação eu sinto abatimento eu sinto triste cara de manta é a mesma posição que eu sinto ela é útil peraí só um minutinho Daniel quem tiver com o microfone ligado gente desliga aí por favor que eu estou tendo dificuldade de ouvir a pergunta do Daniel se for o caso Daniel eu vou colocar o fone aqui para eu te ouvir tá vou pedir para você repetir que eu entendi que você perguntou sobre a desolação mas eu quero entender melhor a sua pergunta só um minutinho fala Daniel olha é só para saber se a desolação ela tem uma autoridade para o discernimento se por exemplo eu quero tomar uma decisão para o meu discernimento sempre que eu penso na possibilidade de determinada coisa acontecer eu me sinto desolado eu me sinto abatido eu me sinto triste esse sentimento tenho que lidar com o discernimento e ocupar uma decisão com base no que eu não quero naquilo que me faz triste veja bem primeira questão que a gente precisa perceber é que a desolação não tem nada a ver com tristeza no primeiro momento desolação termômetro para a desolação segundo o Santo Inácio é diminuição de fé de esperança e de amor por exemplo Jesus vai para o Calvário mas não vai desolado ninguém tem dúvida de que ele vai triste tá certo? entendi né? então significa que primeiro você não pode entrar num discernimento desolado isso é claríssimo tá? por que que você não pode entrar num discernimento desolado? porque você já vai entrar com menos fé menos amor menos esperança e isso não vai dar um bom resultado o que significa que a primeira coisa que você precisa perceber é em desolação não se toma decisão nenhuma nenhuma se você realmente percebeu diminuição de fé de esperança de amor e uma ação do mau espírito aí você não pode fazer discernimento isso tem que ficar claríssimo pra gente tá? então toma muito cuidado aí porque ó desolação não é sinônimo de depressão desolação não é sinônimo de algumas questões aí e a gente precisa ficar muito atento então desolação leve isso a sério aliás todos estão nos ouvindo desolação ela conjuga diminuição de fé de esperança e de amor o exemplo clássico pra mim foi esse que um mestre de novício um dia me disse ele me disse assim tá bom pra você entender bem o que é desolação Jesus vai para o Calvário vai desolado bom nós temos todos os elementos possíveis pra dizer assim é é Jesus vai desolado não se ele tivesse indo desolado ele não daria conta de fazer nada do que ele fez tá? então a gente pode sim Daniel viver um momento de desafio um momento problemático um momento que coloca a gente assim de questões mentais muito fortes mas pra fazer um discernimento não pode estar em desolação é bom que a gente inclusive com alguém que nos acompanha como eu dizia né importantíssima essa questão aí do acompanhamento pra que quem nos acompanha nos ajude a perceber se a gente está em processo de desolação porque se estiver em processo de desolação não pode continuar o discernimento tá? entendi obrigado nada mais alguém gente se não nós vamos finalizando já deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui pelo chat parece que não obrigado aí pelas pessoas que estão que estão manifestando né nossa tem até poema aqui coisa bonita obrigado sim Alexandre essa live vai ficar gravada e eu vou poder passar depois né a live pra vocês eu vi que algumas pessoas tentaram entrar e não conseguiram que pena e vi também que parece que houve aqui um problema com a apresentação não tem problema não eu vou enviar também a apresentação pra vocês com algumas referências bibliográficas pra quem pediu tá bom? uma última pergunta alguém tem se não eu vou encerrar finalizando aqui agradecer muito a vocês por essa oportunidade essa troca bacana que nós tivemos aqui nessa tarde tá joia então então nós tivemos aí uma hora e meia né de uma boa conversa tentando ver essas questões da pausa ler essa pausa que nós estamos vivendo agora mas ler de uma maneira inaciona que nos ajude a viver os nossos afetos e a ressignificar a nossa vida pra que a gente viva de fato ou pelo menos procure se determinar por aquilo que seja bom então que a nossa letra como dizia Adélia né vá se misturando aí a letra do nosso criador pra que a gente escreva juntos uma boa história e uma história que mereça ser contada e que nos ajude também a passar por esses momentos que nós estamos passando agora aliás aproveitando a questão que o Daniel perguntou tem muitas maneiras de viver essa pausa sem ser em desolação e eu desejo profundamente do fundo do coração que vocês consigam viver essa pausa esse momento agora fazendo dela uma releitura diária gasta um tempinho aí pra fazer uma releitura diária uma pausa nasciana pra procurar e pedir a Deus o dom da consolação pra que os seus discernimentos e pra que você vá voltando a vida pouco a pouco podendo contribuir mais com o mundo com a sociedade com os lugares em que a gente vai vivendo muito obrigado um forte abraço e a gente se encontra até mais tchau 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 tchau